Você diz que não precisa Viver sonhando tanto E vivo a fazer demais Por você Você diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Pois tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Tem que ser assim Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Tchau Não diga não precisa Não diga nãoificada